Ninguém te vê, eu quis fazer as minhas detalhes, não dá pra você O tempo já não passa, só anda pra praia Te vivo nessa estrada, eu amarelo e não há Ninguém te vê, na sua vida, na sua noite, tô apaixonado Coração no beijo, sobe sem você no ar Essa vez o mundo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no beijo, sobe sem você no ar Essa vez o mundo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Eu vivo nesse lado, eu tenho algumas chagas, eu sei que o que me tem de ao dia O jeito feio, o outro, o que me conquistava Eu nunca gostei do dia, eu nunca gostei do dia, eu não sei o que me abraçar Tudo se perde, se transforma, sem ninguém te mexe Eu busque as vezes os detalhes, nem contra você O tempo já não passa, só luta pra trás Meu beijo, sensacional, não há nem demais Direi, direi, passou o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no beijo, sobe sem você no ar Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, vamos noites de rir E a pasturinha passa a noite, tô apaixonado Coração no peito sofre, vem você no ar Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, vamos noites de rir Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, vamos noites de rir Baby